Salve, salve galera! Bones na área aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Psytrance on Design Pro vídeo de hoje eu preparei um tutorial aí ensinando vocês a fazer esse efeitozinho aí que chamamos de Dawn Filter, Dawn Lifter ou Riser Dawn, Pitch Down, como você preferir chamar Enfim, vou te ensinar a fazer esse timbre aí no Silent, então sem mais delongas, bora comigo Então, midi primeiramente aqui, é um midi bem simples né, a gente vai fazer a modulação toda dentro do synth De cara eu joguei aqui um reverbzinho com um pouco de mix aqui, 23.2 de mix e indiquei um pouco alto né, 4 segundos Dá pra cortar um pouquinho dos graves aqui, do reverb, e essa parte do reverb ali vem depois né, então esse aqui é o nosso timbrão Fiz ele no Silent e agora a gente vai começar do zero, vamos dar um preset inicial aqui nele Preset inicial Primeira coisa, eu vou vir nesse tipo de filtro aqui ó, bendpays Vamos utilizar ele com bastante ressonância, pode deixar no máximo a ressonância aqui Ó, já seria um sweep aqui, então, mas o caminho é um pouco diferente Dá pra gente abaixar as oitavas aqui, se depois, vamos testar Agora, no modulador de envelope 2 aqui, ou 1, tanto faz, vamos utilizar o 1 aqui mesmo A gente pode vir aqui no pitch AB No pitch AB, eu vou subir o ataque e vou descer né, esse 9 aqui pra esquerda Agora eu vou aumentar bastante drive, deixar o filtro aqui em 12 decibel por oitava E agora a gente vai usar a distorção aqui do Silent Bastante distorção E vamos abaixar as oitavas Agora, ajuste fino aqui nos nobres de cutoff Pra gente acertar certinho a frequência que ele vai começar, até onde que ele vai descer Ó, abaixei um pouquinho do ataque aqui pra ele fazer o efeito mais rápido E temos aí o nosso, nosso synth É um pitch down aí, como eu preferi chamar Aumentei um pouquinho do release aqui, só pra não ter aquele cliquezinho E vamos ver como é que ficou aí, nosso synth então Um synth bem legal aí, bastante utilizado em diversas partes né Tanto nas introduções quanto no meio dos compassos Ele se encaixa ali em diversas partes né, da track Então espero que vocês tenham gostado Vou soltar um pedacinho aqui Desse loopzinho que eu tava trabalhando aqui Pra mostrar pra vocês como é que vai ficar com o contexto geral aqui Claro que aqui ainda tá em midi, então ele tá dando alguns estralinhos Se quiser, por exemplo, a gente pode deixar esse reverb aqui Pra colocar depois Pra jogar ele aqui A gente pode gravar né, esse, esse sample aqui Ó, finalzinho ali ele dá aquele cliquezinho Então eu vou cortar aqui O nosso reverb ali já Temos aí nosso timbrão em áudio E daí ainda tem como trabalhar diversas formas Esse sample, você pode tá colocando por exemplo aqui né Sei lá, de repente dando uma brincada aqui né Aqui tem que arpar ele certinho no tempo né Mas a gente teria aqui Mas a gente teria aqui Teria aqui o nosso Um groovezinho, por exemplo, acompanhando o bass Teria um groovezinho acompanhando o bass aqui Vamos supor que a gente colocasse no começo aqui No final aqui No final aqui, vamos ver Daí são diversas formas, aí vai da criatividade de cada um Como você vai aplicar é muito particular de cada um Espero que vocês tenham gostado Quem gostou desse vídeo aí Deixe seu like pra nós Comenta aí, fala o que vocês acharam Deixe as sugestões de próximos vídeos E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau